Bem-vindo ao CineMico, teu programa de cinema, cómics e videojogos. Nameless é a nova minissérie de Grant Morrison e Chris Burnham. Composta por seis volumes, conta a história de seis astronautas que tentam salvar a Terra de um asteroide gigante. Soa a blockbuster, mas nas mãos de Morrison é mais uma amálgama de mitologia e ocultismo, com a árvore da vida e os túneis de sete como raiz do horror e do mistério. O super-homem tem um novo uniforme. Geoff Johns e John Romita Jr. acrescentam um colarinho mais alto, um novo cinto e luvas sem dedos. Para além disso, um poder angustiante e indesejado perfila-se no horizonte do Homem de Aço. Super Flare, uma explosão de energia com dimensão nuclear. A DC irá terminar a continuidade de The New 52. A 3 de junho irá ser substituída por um conjunto de 24 novas cómics e 25 que irão manter a continuidade. Dan de Dio refere a intenção de tornar esta linha mais expansiva e moderna, refletindo com maior aprumo a nossa sociedade. Este relançamento irá surgir após o evento Convergence, onde diferentes universos da DC são reunidos por força de Brainiac numa devastadora experiência. Depois do grande sucesso The Legend of Zelda Ocarina of Time para a Nintendo 64, foi em 2000 que chegou The Legend of Zelda Majora's Mask. Neste jogo sombrio, Link tenta impedir que Skull Kid, o ladrão que roubou o poderoso artefacto Majora's Mask, consiga empurrar a lua para a pacata vila de términos, manipulando o tempo com uma panóplia de máscaras. O jogo, que divideu opiniões dos fãs do franchise entre o genial e o medíocre, recebeu agora um upgrade para a Nintendo 3DS. Mas será que este é semelhante ao Ocarina of Time lançado em 2011 para a consola portátil da Nintendo? O jogo, ao contrário do Ocarina, não é apenas um port, e logo à primeira vista deslumbra. Os gráficos foram apurados ao detalhe, trazendo vida e primor aos espaços entre as dungeons. Utilizamos a 3DS XL e, apesar do jogo ter um bom controlo, as situações mais tensas como controlar o arco ou mesmo o Link em espaços de maior precisão, são desgastantes. A acessibilidade aos itens destaca-se, o ecrã inferior permite uma seleção das máscaras e dos utilitários. A introdução do Bomber's Notebook mantém-te atualizado e, ao interagires com um NPC, a missão fica registada avisando-te do que deves fazer. Se cruzarmos este notebook com a nova funcionalidade da Ocarina, que permite viajar com mais precisão no tempo, temos um jogo mais intuitivo, aliviando a tensão do tempo passado nas 72 horas de jogo. Com o lançamento a acompanhar a New 3DS, quem nos dera ter uma Ocarina para tocar a Song of the Old Time? 15 anos depois da sua primeira iteração, Majora's Mask demonstra que as ideias e os conceitos resistiram e que os problemas antigos, agora resolvidos, podem no futuro mostrar a mais pessoas o magnífico jogo que é, mesmo que o seu destino, ainda assim, não agrada a todos. Dito assim, não parece a história que o jogo nos quer contar? O ano de 1981 é o ano mais perigoso da história de Nova York. Com Oscar Isaac e Jessica Chastain, um ano muito violento narra a corrupção industrial e política de uma cidade moribunda. Isaac interpreta um imigrante posto à prova por ataques que ameaçam o seu negócio e a sua família, enquanto se encaminha numa nova direção. A crueza e o instinto fazem-no ceder à sua crença inabalável de integridade. Assustador, comovente e inspirador. Baseado no livro homónimo de Lisa Genova, o meu nome é Alice poderá trazer o Oscar de melhor atriz a Julianne Moore. Alice Howland, uma mulher de 50 anos, é diagnosticada com sinais prematuros de Alzheimer. A reconhecida professora universitária de linguística que começa a esquecer palavras inicianta uma luta para manter a ligação à pessoa que sempre foi. Ascensão de Júpiter é a nova aventura de ficção científica dos irmãos Wachowski, com Chaining Tatum e Mila Kunis. Júpiter Jones sonha com as estrelas, mas acorda todos os dias para a dura realidade de um emprego, a limpar a casa dos outros. Quando Kane, um ex-militar geneticamente manipulado, chega ao planeta Terra para a procurar, Júpiter começa a ter uma ideia do que o futuro lhe reservava desde sempre. A sua assinatura genética faz dela a sucessora em linha de um extraordinário legado, que pode mesmo alterar a ordem do cosmos. Envia sugestões para o Emalucinemic, procura-nos no meu canal e partilha no Facebook. Até para a semana!